Fala pessoal, o Ilk Rocha da Aventura de Forna, hoje vai ficando presença aqui no PCN Aventura é de 28 anos do Polingor, do Pialento, do Paércio Ele vai estar falando com a gente, confiando sobre o grande evento que vai estar acontecendo na Linha Virais na Praia do Pispá Fala aí Paércio Tudo bem? Boa tarde pessoal Para quem não sabe, o circuito Marte do Francisco de Móveis acontece há alguns anos E esse ano, de uma forma diferente, a gente vai ter uma etapa especial A Aventura de Forna Fila Bolera, que é uma nova agência de Marte de Comunicação do Ceará É a mesma agência que faz o festival da Aventura Os eventos vão ocorrer na Praia do Parque De nove a onze de setembro Vai contar com a presença de grandes estrelas Guilherme Tango, que está vindo direto da Bahia As Irmãs do Vila O Mar Calcão Então será um grande evento pessoal Vai ter uma pegada diferente Vai misturar surto, bodybuilding com rock A gente vai contar com três filhos de surto Grandes bandas de DJs já confirmados Então vai ser um evento muito legal Um evento de família Grandes patrocinadores estão juntos nesse evento Rádio de Guatemi Marisilha, Mercadinho São Luís Grandes nomes estão vindo para apoiar Então vai ser um lugar de divertimento Para a prática do esporte E para que a gente possa Com fraternidade Todos os amigos e todos nós Aproveitar agora Para convidar todo mundo Venha que vai ser um momento muito legal A gente vai estar juntos lá No nosso esporte cearense E no nosso esporte cearense também Há tantos anos Muita gente que não se ocupava há dez anos Três anos, trinta anos Estava voltando e se preparando para essa etapa Então lembrando pessoal Começa na sexta-feira Na sexta-feira a gente vai ser a categoria Gramaster E a incentiva Que é um desdobramento da Gramaster Que é inédito para quem perder E não podemos deixar de falar pessoal Que esse campeonato Que é o 5.8 Master 24 para as escolas A gente vai ter um grupo gratuito Então toda a arrecadação De inscrição Vai para a família do Rosa E para as escolas Descontentadas com o projeto Tá pessoal? Então a gente faz isso por amor A gente faz isso por carinho Para todos vocês Vamos lá para a gente já Que vai ser irado Uh! E é isso aí pessoal A gente vai abatando presença E deixando em foco nas redes sociais Aloha Body Board Falou! Body Board das antigas! Aventura Urbana Aventura urbana deixando em foco nas redes sociais Aventura Urbana Imagens digitais Imagens digitais Tchau.